E aí, Gabla? E aí? Já viu o teu pacote? Escolha alguma. Qual é o menino? Tem duas. Qual é o menino? Esse é menino, essa é menina e esse é menino. Esse é menino. Esse é menino. Eu não tenho coragem para pegar tartaruga, não. Eu acho. Esse daqui é menino. E aí, Gabla? E o nome? Ah, eu já vou dar o nome do meu de lacinho. Já escolhi. A menina vai ser só eu. E a sua, Riki? Ainda não sei. Diga o nome para a menina. Eu quero te avisar. Olha, Valeria. Valeria? Cuidado, você é menina. Tá fácil. Ai, que nojo. Tá com uma batinha de manja. É nóis. Não é nóis, não é casca. É meu. Segura aqui. Então, a gente vai. Eu vou tentar pegar sozinha. Aqui não é nojo. Entendeu? É, mas que é o nome? Tá aqui, Valeria. Bota no chão. Bota no chão. Bota no chão. Vai andar? Bota no chão. Tá com preguiça. Tá com preguiça. O copo. Pista um, três é? É, mas não é para a copa. É, uma para a copa. Essa é minha. Essa é minha. A Dala é a mais miudinha. Eu vou tentar. Tchau. Eu vou tentar.